salve salve galera do saco hoje gravação aqui na rua que serviu mostrar a rapaziada aqui é um salve da mansão para a vida é já foi um nessa vai para a sua casa ou foi mal desculpa saco do maluco tudo bem almoça por eu acho que não é tranquilo por outra pessoa aquele personagem que se faz então é isso a culpa é a gravação da gente aí a rapaziada tudo aí tudo que eu puder mostrar vou mostrando que peça na de semestre que vai fazer o que ele pode apaga essa porra e o seu sacana Vocês vão acompanhar comigo, vamos embora que eu vou mostrar um pé, sabe de quem é esse pé aqui? De quem é? Não sei, estão lhe perguntando. Ah, não sei não, pô, pensei que você ia explicar, cara. Não, olha, isso aqui, ó, o que? Parece meu saco, toda uma piada espiar. Opa aí, as bolas e os cabelos. Tu gosta de pegar de uma bola? Hã? Tu gosta de pegar de uma bola? A única bola que eu gosto de pegar é quando eu deixo dentro da tua mãe, seu curto. Seu curto. Tá criando... Tá criando aqui? Ali pai. Vim dar um rolê na favela, pô. Mais um brother aqui, ó. Qual foi, Pivete? Alguma coisa? Foi, câmera. Trouxe o Pivete, você não é brasileiro, mas você é do Uruguai, né, velho? Você é do Uruguai, velho. Não é brasileiro ele não, aí ele veio pra cá se misturar com o Jack, um pouquinho, pô. Vem, Pivete! É eu, mãe! Ex-bandido tudo do saco, pô. É sim! Ei, bandido! Eu tô na bênção, tá viajando, hein? Porra, faminha! Nós vai gravar o vídeo ali agora. Só que a diferença é que eu tô de dois. Sério, né, cara? Pô. Ai, Jack! Você rouba pouco! Eu roubo pouco! Eu roubo é muito, ó! Ô, velho! Cadê o celular de minha mãe, pô? Você levou mesmo, não foi de graça. Era o verde! Ah, era, velho! Eu não vi, não, pô! E esse aqui? O qual? Ih, teu bolso! Verde? Que verde que é? Aca! Ah, eu quero ter o catarata! Ah, eu sou beijo! Rapaz! Eu vi esse sariguê lá no mesmo marco! Esse sar... Oxe! E essa peste aqui? Tá gravando, né? Acho que tá gravando! Ou essa... Essa porra tá gravando! Mas tamanho da cabeça é isso, velho? Tá gravando que porra na... Na minha cabeça é porra! É aí, hein? Esse negócio aí gravando assim... Aí... 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 Eu tava... Eu tava bebendo nesse dia, não tava não? Acho que foi! E eu tava mais toque, eu não lembro, achei... O que que a gente fez? Não, 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 pô! Aí é tu, pô! Mas só se for agora! Vai te larguer! Vai te larguer! A moça é doida que eu fui, ó! De que tamanho? Deixa que falar pra onde vai! Não, pô! Claro que é esse pod! Esse cara é famosa! Vai rolar um negocinho ali do outro lado! Aí a gente botou os meninão novos aí pra gravar! E aí tá gravando com nós! Paredes! 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 Ali é verdade ali! É verdade, pô! Hã? É verdade! É assim é, pô! É como? Igual na parede pra eu lhe mostrar! Eu? Claro! Sou moito! Coventou! Ali é verdade! É verdade, pô! Meu Deus! Poxa! Vai comer o cara aqui! Vai tá comendo uma suja! É! Ele tá pegando aí, King! O rapaz tá pegando esse meu filho aqui no interior! Parece uma bicha! Dizendo que vai ser maloqueiro! Eu quero ver! Eu sou maloqueiro, meu pai! É eu, mãe! E tu deixou, filho? Mas tá aqui ó, suando pra ele virar homem, pô! Ele aperta... É pra eu dedurar Jack ou não dedurar? Você fala que... Não, velho! Você que vai dizer! Não, isso aqui não era pra eu dedurar, não! Isso aqui não era pra eu dedurar, não! Isso aqui tá uma passanha! A zoada da festa! Olha que zoada da festa pro cara gravar, velho! Rapaz! Com óculos ou sem óculos, né? Pra vender o rosto! Você quer vender seu rosto? Quanto é? Cadê essa? Paca do filho! E aí, Jack? Porra, qual foi, rapaz? Aí eu consegui, Vivete! Mas você tá longe de casa, pô! Não tô não, Vivete! Tô de boa! É eu, mãe! E agora? É o muçã! Você tá preto! Que que, rapaz? Que que, porra? O Jack, velho! O Jack, velho! Rapaziada, esse aqui é o vlogzinho de a gravação que tamo fazendo! Pra você acompanhar essa gravação, brevemente vai sair no canal, saco maluco! Tô mentindo, Tonho! Falou a verdade! Falou disso! Então é isso! Gostou? Tamo junto! Deixa o like! E é isso! Valeu! Fui! Au! Oxi! Cortei ainda não, foi?